E aí queridos e queridas, eu sou a Moacir Salvatore e nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês alguns conceitos e eu vou estar respondendo a pergunta se vale a pena comprar o iPhone 4S em 2016. Bom, eu acho que vocês já estão cansados de saber que eu tenho um iPhone 4S devido a vários vídeos em que eu comento isso. E eu estou usando ele, já começando assim, falando os aspectos do celular, eu já estou usando o meu celular pra gravar vídeos, então a qualidade da câmera traseira é essa. Eu acho ela sensacional, incrível, ela tem 8 megapixels, ele na verdade, 8 megapixels e a qualidade do vídeo é incrível. Eu adoro gravar com o meu celular, por isso que eu desisti de gravar com a câmera digital, só uso pra algumas coisas. A câmera frontal dele não é muito boa, não é muito boa mesmo. Eu não tenho ideia de quantos megapixels ela tem, mas assim, a câmera frontal dele não é muito boa. Eu tentei gravar vídeo com ela e o vídeo não ficou bom, não ficou bom mesmo, ficou todo quadriculadinho, sabe? Bom, mas se você não gosta assim muito de tirar foto, principalmente à noite, à noite a foto fica um pouco chubiscada, não é muito bom, mas por causa da câmera traseira ele é ótimo. O iPhone 4S, ele é um celular muito bonito, muito bonito mesmo, tanto que ele tem nas duas cores, que é branco e preto. O meu é o branco, só que tem um aspecto nele que deixa ele um pouco inferior. Ele tem 8 GB, pelo menos agora só vende o iPhone 4S de 8 GB, ele não tem mais GB. Se você achar em algum lugar, vai ser no Mercado Livre ou em outro site de venda. Porque agora só vende de 8 GB mesmo e os que tem de mais GB na internet são os que são usados. Então, se você quiser comprar um celular novo, um iPhone 4S novo, você só vai encontrar ele de 8 GB e isso não é bom. Porque o sistema ocupa quase 6 GB, gente. Então você tem muito pouco espaço pra poder colocar suas músicas, aplicativos, fotos e entre outras coisas. Agora esse celular tá custando mais ou menos entre mil, mil e cem, por aí. Na época que eu comprei, que foi em 2014, eu paguei mil e trezentos nele. E na época que ele foi lançado, em 2012, ele foi vendido por dois mil reais, dois mil e pouquinho. Então na época pra mim era inacessível, não tinha dinheiro pra nada. Depois eu comecei a trabalhar e tal, e eu precisava de um celular bom, que não fosse tão caro. E eu decidi comprar o iPhone 4S porque as especificações deles estavam ótimas pra mim. Ele recebe a última atualização do iOS até agora e por causa disso tem alguns travamentos. É, gente, pra você que fala que o iPhone não trava, ele trava sim. Mas assim, é raramente, muito de vez em quando. Ele trava algumas vezes, mas não é nada tipo, nossa, meu Deus, meu celular e tal. Ele chega até a desligar sozinho. Por causa que ele é de 2012 e agora nós estamos colocando uma atualização dele que é em 2016, entendeu? Então ele tem alguns probleminhas, mas nada tão grave. Um ponto, assim, nesse iPhone, que é um pouco ruim também. É porque a traseira dele é de vidro, a parte de trás dele é feita de vidro. Então, meu, e ele é pesado ainda. Então, por exemplo, se você for colocar no seu bolso e ele escorregar e ele cair no chão, pode ter certeza que atrás vai quebrar. E além do mais na frente também, pode quebrar a frente e atrás. Então você vai ter prejuízo duplo porque vai precisar comprar a tela e a parte de trás. Então, nesse aspecto, é um pouco ruim. Porque você pode simplesmente, sem querer, deixar ele cair no chão. E pelo fato dele ser pesado, ele vai quebrar muito mais fácil que os outros celulares de agora. Bom, gente, agora o veredito. Vale a pena comprar um iPhone 4S agora, em 2016? Na minha opinião, ele não vale. Não vale a pena comprar agora. Pra pessoas como eu, por exemplo. Eu preciso de espaço no celular, eu preciso de armazenamento. Porque eu gravo vídeos, eu preciso escutar música, eu gosto de ouvir muita música. Eu gosto de tirar foto, gosto de baixar vários aplicativos, baixar joguinho, essas coisas. Então, eu preciso de um celular que tenha mais espaço, entendeu? Então, se você é que nem eu e quer um celular que tenha espaço pra você baixar essas coisinhas, não compre o iPhone 4S. Vai pra outra versão do iPhone que você vai se dar muito bem. Mas se você não liga pra essas coisas, você gosta de responder e-mails pelo seu celular, você só entra no Facebook, Instagram, Twitter, assim. Não tira muitas fotos, não grava vídeos. E não escuta música, ou escuta bem pouco. O iPhone 4S, assim, é ótimo pra você. Ele tá custando, eu acho que agora, você encontra até por mil reais em alguns lugares. Um novo, um celular novo. E ele é bom, entendeu? Ele não é ruim. Então, se você quer uns requisitos mínimos desse celular, ele é ótimo pra você. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito ter ajudado vocês, assim. Porque eu tenho certeza que alguém, assim, agora em 2016, deve estar com essa dúvida. Meu, será que vale a pena ter um iPhone 4S? Então, não vale. Eu disse pra vocês, a minha opinião é que ele não vale a pena. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Compartilha pros seus amigos. E se você for novo no canal, se inscreva. E me siga nas minhas redes sociais, que tá todas aqui na tela. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau!